Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aí. Vamos aí de perguntas e respostas engraçadas, parte 11 do SMzinho, né? E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, né? Para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias, de curtir, de comentar. E agora vocês também podem me ajudar se tornando um membro aqui do canal. A partir de R$3,00 você já pode se tornar um membro top, ter acesso antecipadamente aos vídeos ou prioridade nas indicações, beleza? E sempre que lá vem a história. Olha aí, amigo. Ai, gente, me passou! Que isso? Vai se fuder, rapaz! A mina do Reina Ponte quer que ele faça crossfit. O que você acha, amigo? O apelido do Matheus Azevedo. Cara, crossfit é coisa de quem dá cu. E é mais claro na noite, mais escura. O mal sucumbirá ao meu poder. Quem sou eu? Você é o cara que dá cu. Peraí, como é o negócio aí? Victor Matheus, ele não me respondeu. Você prefere chupar um sorvete com gosto de pinto ou um pinto com gosto de sorvete? Vai tomar no cu, meu irmão? Pega pra tua mãe, filho da puta. É de moda, amigo. Vem de sorvete eu gosto, amigo. Obrigado, amigo. Tem uma coisa te machucando aí que você tá sentado meio de ladinho assim. Poxa, poxa. Poxa, aí deu a porra. Vai tomar no cu. Agora deu a porra. Tá com o popô, tá variado, filho. É, amigo. Aperta start. A minha voz, como é que tá meu áudio? A mesma merda de sempre. Sensual. A voz de taquara aí. Não pegou todo na live, filho da puta. Não é aqui não, não tem esse não, o imbecil do caralho. Ei, 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 ei. Cadeira, pô. Como é que... Que faculdade você se formou? Como é, amigo? Qual faculdade você se formou? O Gabriel Campos pergunta. Eu me formei em ciências contábeis, velho. Chique. É, aqui embaixo não tem nada. Top. Ele perguntou a faculdade, não ficou curso? Não sei as máquinas, ficou. É, deixa eu pinto. Sem falar, mas tem que calar a minha vez. É. Tá, e eu nem entendi também, né? Marcos, desculpa aí. Não é que tá falando isso não, velho. Pede pro Kupaka, hein? Marcos tá hostil pra caralho essa semana, viu? Eu não sei o que aconteceu com o Marcos esses dias, que ele tá hostil assim, não. Ô, Vitor, agora que você é uma figura pública, eu tô lendo o chat aqui. Como é que você se sente sabendo que tem homens que desejam você, velho? Não, amiga, eu não me sinto muito feliz não, hein. Não, a pergunta é pequinete, amigo. E aí, amiga? Não me sinto muito bem. Eu não me sinto feliz não, meu amigo. Teve um rapaz aqui que queria mamar no seu mamilo. Aí eu fiquei confuso com essa afirmação. Caralho, é foda. Mamar no seu mamilo. Você tem boleto, cartões e etc e tal. E doações também, caso queira ajudar o imbecil que faz o conteúdo pra vocês. Muito obrigado. E o que que acontece depois que você apoia, velho? A gente come o moinho do Iago. Nada disso. Aceita a alimentação? Aceita, filho. Manda sua mãe me trazer aqui em casa com uma quentinha. Piado. Eu só quero lhe ajudar, pô. Eu tô respondendo, o cara me agride assim. É, perdoa. Ele descobriu lá. Ó, o Matheus perguntou. Você prefere, Victor, beijar um homem ou beijar uma gorda? Eu ia beijar uma gorda, né, filho? Pô, é, sou muito. Oxi, não pensei muito, não. Eu ia responder na hora. Pensou, pensou. Você pensou, demorou. Não demorou, velho. Vai tomar no cu. Não, tá nervoso, velho? Oxi. Não tô nervoso, não, filho. Não, hein. Deprimindo a voz é bobeiro. Você tá falando filo, pô, velho. Ah, essa gargalhada de nervosismo, todo mundo conhece, Victor, já. Tá vendo, velho? Esse cara é o filho de uma puta, velho. Tô botando pressão no dia, tô. Cozinei até piscou, velho. Nada disso, ameg. Próximo. Cara, eu não falei ok, Google, e ela tá como? Cadê aqui? Será que dá pra ver? Não dá pra ver. Você vê quanto invasiva é na vida do cara. Google, por que você sempre invade a minha vida? Não, quer que você... Eu quero que você me responda. Não quero link, não. Sem link, filha da puta! Coitada. Mano, culpa. Faz desentendido, roubou escroto. Ok, Google. Cachorro, você gosta? Desculpa, não entendi. Você gosta de cachorro? Pronto, forra-se. Que pergunta mais aleatória é essa, porra do Google? Qualquer coisa vai me dar bunda? O Vitor ou o Vitor? Nenhum dos dois. Vai tomar no cume. Ele falou... Ele falou o Vitor ou o Vitor, pô. Não, não. Ele falou o Vitor ou o Mark. Nada disso, ameg. Não, ele falou o Vitor ou o Vitor. Lê o negócio certo, que não é o Mark. Mark, dá umas dicas de como chegar nas fêmeas. Chega pra pessoa e faz. Meu pai, o meu pai tem uma dica, o meu pai tem uma dica boa. Ele chega pra... Você chega pra menina e fala... Rapaz, eu tô tomando remédio de pressão. Que? Aí ela vai falar, chegar e dizer... É mesmo, ele... É, pega aqui pra tu ver a pressão que tá. Aí bota a mão dela no pau do cara. Meu Deus. Vai tomar no cu. Caralho. Aí, tá vendo aí? Ah, já vejo esse cara. Esse cara é um pau no cu, velho. Todas as piadas do Vitor são recicladas do pai dele, velho. Vocês têm que saber, tem uma verdade pra todo mundo aqui que tá assistindo. Quem é o foda mesmo, o engraçado das piadas, é o pai do Vitor, velho. Esse cara é totalmente... Olha o pai do Vitor, uma vez que eu falei com ele, velho. É gente boa pra caralho. O Vitor é o maior cuzão, velho. Coitado. É o verdadeiro mito. Coitado. É o verdadeiro mito da parada. Do nada. Vai lá sentir a pressão, Mark? Oi? Vai lá sentir a pressão? Não, brincadeira, pô. O que é isso? Eu esqueço de dizer o pecado dos caras pra vocês, velho. O teu pecado, Vitor, é... É comer a sua mãe dez vezes no dia. Que isso, gente? Meu Deus. É um negócio com a mãe, é um negócio com a mãe, deixa a mãe em paz. Boa tarde. Boa tarde. Foi assim, o Kaka Matos falou, eu conheci o canal do Vitor pelo fórum de games que eu frequento. Os caras disseram, aspas, olha aqui esse cara jogando da S1, acho que ele tem síndrome de Down, mas é engraçado. Sério mesmo, sem zoeira. Ele falou que os caras falaram isso, sem zoeira nenhuma. Quando eu conheci o canal do Vitor, olha que ironia, eu tava jogando Dark Souls 1 e eu tava preso em uma parte. E eu tava querendo alguém que soubesse jogar e que mostrasse só um açaí. Que ironia da pôrra. Aí eu encontrei o Vitor que não sabe jogar pôrra nenhuma e fazia uns PVP, mas no PVP o filho da pôrra era desenrolado. Poxa, eu vou botar a camisa nada, mano Tico, tá um calor do caralho aqui no quarto, botar a camisa. A tua mãe transa de roupa, por acaso? Que isso, eu de novo a mãe do outro. Rola Alex, valeu filho. Eu sou limpo filho, pega o da sua mãe que ela me cheirou ontem. Ai meu Deus, tô dizendo. Comigo é um dia de alegria pôrra. É, um dia de brincadeira, um dia de todo mundo felicidade. Não, é fome, domingo chega na televisão, só tem tragédia. É, fulano fica 10 anos sem ver a família e se reencontra. Rapaz, e o pior é que dia de domingo é pra isso mesmo, tá ligado? Dia de domingo é pra você chegar e ver o Gugu, a galera que se perdeu em São Paulo, que ele não deixa pra voltar. Que horror. Calma, 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 tá bem aqui. Aqui tá em casa, aqui tá em casa, hein? Aqui tá em casa, uma pó que tá em casa, vai tomar no cu, meu irmão. Cule chata do caralho. Gente, vai pra quem se estressa. Ah, meu Deus. Muito bom, gente, muito bom. Gente, como sempre, né? Essas besteiras é que alegram os nossos dias, né? Nossos dias tristes de trabalho. Enfim. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 O que é o que é o que é?